Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito, porque hoje, galera, hoje, a gente vai fazer uma bebida natalina com rox, mano. Vocês devem estar perguntando, mas como assim, Rafael? Energético, não é? É óbvio que tem energético e tem o E-Rox Kids também pra crianças acima de 7 anos. Mas antes, deixa o teu like, se inscreveu no canal. Enfim, galera, hoje eu vou fazer com um desses 4 sabores que eu tenho. Eu tenho o Acid Tubes, que é o E-Rox Kids, né, de Acid Tubes. Eu tenho o Pink Limonade, do Dileira. Eu tenho o Pina Colada e eu tenho o Storm, como é que é? É o Grape Storm, que é de uva. Mano, eu não sei com qual eu vou fazer, mas a bebida, primeiramente, é de uma marca qualquer. Tá escrito Feliz Ano Novo aqui, ó, não sei se vai focar. Foca, olha lá, que coisa linda. Feliz Ano Novo. É uma água tônica. Não tem nada de bebida alcoólica. Água tônica, mano. É uma água mais, tipo, um gasificadinha, um bagulho assim. É bom, mano. É bom, mas eu não sou fã. Eu pensei, como? Refrescante, mano. Dizem que isso aqui é muito refrescante, água tônica. E eu pensei, por que não, então, né, comemorar com o Rockzinho aqui, ó. Então a gente vai preparar. Separei pra isso essa coqueteleira linda aqui, ó. Do Dileira, que vocês podem ver aqui, ó. Linda, tem no site da roca. Tudo vai estar na descrição, gente. Inclusive cupom de desconto, né. Então fica ligadinho ali. Cupom de desconto na descrição. Enfim, a gente vai preparar. Eu não quero enrolar muito vocês, né. Primeiramente, gente. Antes de mais nada, agradecer muito a Rox. Porque esse ano foi incrível pra este canal. Em termos de parceria, em termos de dar a Rox colando junto, dando ideias. E era isso aí, mano. Obrigado, Rox. 2021 vai ser muito melhor. Vai por mim, Rox. Vai por mim. Enfim. Eu escolhi, gente, pra fazer essa bebida. Eu vou botar as outras pra frente aqui, ó. Tipo o Power Ranger. O Pink Lemonade do Dileira, mano. Vamos ver se vai ser bom. Primeiramente, a gente tira isso aqui, ó. Eu vou botar um scopes. Um scopezinho pra fazer uma dose de 400. Ó, uma dose. E na verdade é 300, né. Esse aqui tem 350, então fechou, gente. A gente vai... Olha só, mano. O barulhinho, ó. Pra vocês verem, não é de nenhuma marca. Tá escrito Feliz Ano Novo, ó. Ó. É realmente água tônica. Não sei se vai pegar ali, ó. Água tônica, beleza? Não é? Devido ao alcoólico. Vamos botar aqui, ó. Bonitamente. Fez espuma. Opa, opa. Beleza, feito aqui. Vamos botar o resto da coqueteleira. Fechar bem, né. Senão vai vazar. Gente, isso aqui tem gás. Eu não sei se vai dar bom eu mexer tanto assim, né. Beleza. Talvez eu não tenha sido tão inteligente nessa hora, né. De ter pensado nisso. Porque o negócio já tem gás. É... É, realmente... O gás meio que vazou. Mas enfim. Vocês são mais inteligentes que eu. E pensem em alguma coisa melhor. Eu vou cortar e eu vou limpar porque eu molhei tudo. Ai, eu sou muito burro. Enfim, galera. Já estamos aqui, ó. Eu vou até tirar esses outros de cena aqui, ó. Botar aqui pro ladinho, ó. Bonitamente. Pra pegar parte do cenário aqui, ó. O paquizinho. Enfim, estamos aqui com uma taça, né. Aqui, ó. O pink limonete do Dilera. Água tônica que a gente utilizou para fazer essa receita incrivelmente de Natal, mano. Pra quem quiser ficar acordado, né. Até a meia-noite. Com um roquezinho e uma água tônica refrescante. Pera aí. Pera que tem um papel aqui dentro, olha. Super limpo, né, gente. Vamos lá. Mano, olha que legal, mano. Pink limonete com água tônica, né, mano. Vamos ver como é que ficou esta maravilha. Galera, mano, fica muito bom, gente. Se eu já achava bom com água. E água tônica é mais ou menos. É uma água um pouquinho gaseificada. Gente, ficou muito bom. Na moral mesmo, não estou falando, tipo, ah, pra te beber de qualquer jeito. Cara, é a primeira vez que eu tomo isso. Eu pensei, tipo, ontem tava em churrasco em família e eu estivesse aí brilhando essa ideia. Falei, por que que eu não faço uma água tônica com roques, mano. Na moral, ficou muito bom. Então era isso, galera. Um brinde aí. Um feliz Natal. E a roques, mano. É nóis, né. Então, vem comigo. Vem com a roques. E esse videozinho ficou curto aí. Mas se vocês quiserem com outros sabores, comenta aqui, mano. Vai sair outras receitas malucas também com roques. Mas assim, ó. Final de ano, mano. Pega. E fica bonito, gente. Roques e água tônica. Mano, fica muito bom. E principalmente eu fiz o do dileiro. Pink limonete. Eu acho que o Limon of Legends fica bom também. Pina colada, mano. Eu acho que deve ficar muito bom. E os outros eu não provei, né. Não sei dizer, inclusive. Mas ficou muito legal. E fica uma cor da hora, gente. Olha só. Fica uma cor da hora. E ainda fica com um pouquinho de gás da água tônica. Muito bom, bá. Então era isso, galera. Se vocês, né. Estão vendo aí antes do Natal. Um Feliz Natal pra todos. Inclusive pro pessoal da Roques aí. Então um abraço do Rafael Nunes. Um abraço da Roques aí. Quem quiser, cupom desconto na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo. E recomendo aqui se vocês querem ou não outros sabores e receitas malucas com roques. Beleza? Então deixa o like. Valeu, falos e fui! Tchau, tchau, tchau.